A SOLDADE É UMA NUVA Brincando em céu azul Escondendo-te ou sorrindo Correndo lá para o sul Deixas cair tuas lágrimas Sobre um lindo roseirão Molhaste suas cabeças Não me fizeste por mal Saudade, saudade Vai para o teu lugar Não faças maldade Deixa-me sonhar Sonhar é tão lindo Sonhar é tão bom Perdi-me sonhando Solta o coração Chorando no rio se mostra Sorrindo triste se vê No banho escuro Passando Muito amado para se ter Com gente e sem ninguém Muita falta de alguém Seja o que tem e não tem Coração nos faz doer Saudade, saudade Vai para o teu lugar Muita falta de alguém Más que nunca tens fim, Deixe-me o meu biquete, Más que a esquerda é de mim. Más que nunca tens fim, Deixe-me o meu bem, Más que a esquerda é de mim. Más que a esquerda é de mim. Más que nunca tens fim, Deix-me o meu bem, Deixe-me o meu bem, Más que a esquerda é de mim. Más que a esquerda é de mim. Amém! Amém!